E é importante a gente ter dias ruins, sabe? Pra dar valor aos dias bons Oi, oi Floridas! Sejam bem-vindas pra mais um vlog aqui do canal No vlog de hoje eu vou gravar três dias da minha semana Hoje é segunda-feira e eu vou gravar até quarta Porque hoje eu tenho a apresentação do trabalho que eu tava fazendo durante o último Story Vlog E quarta-feira nós vamos pra Inhotim com estágio Então eu queria gravar isso pra vocês E mostrar como é que ficou o resultado final do trabalho E mostrar como ficou o trabalho no final das contas Depois dele prontinho Agora eu estou indo pra aula apresentar o trabalho E eu estou atrasada, mas o professor sempre atrasa também Então não tô muito preocupada com isso não Aí depois eu tenho estágio E hoje eu vou sair mais cedo do estágio Porque de noite eu tenho outra apresentação de trabalho Que nesse caso vai ser da disciplina EAD Que a gente vai apresentar Que era semana passada, mas é de hoje, ficou pra essa semana Então hoje temos duas apresentações e o dia tá cheio Então é isso, me acompanhe em mais um vídeo de rotina como estudante de arquitetura E aí 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 Terça-feira Eu sou nada de demais Mas foram poucas coisinhas que foram acontecendo Coisinhas pequenas Que foram acontecendo ao longo do dia Que foram me fazendo sentir que meu dia foi ruim, sabe? Meu dia estava ficando cada vez pior E essa foi a sensação que eu terminei o dia ontem Que não foi um dia bom Basicamente Eu acho que um dos motivos Eu acho que um dos motivos é eu não ter conseguido Eu não ter conseguido vir aqui gravar pra vocês Mais do que eu gravei ontem Foi por causa disso Eu não estava conseguindo sentir vontade de fazer as coisas Principalmente gravar Porque eu não estava tendo um bom dia Parte disso eu acho que é por causa da TPM que está chegando Eu estou de TPM, na verdade E não foi um dia legal E eu senti que estava uma energia pesada, sabe? Um dia com energia pesada Então é isso, gente Nem todos os dias por aqui são bons E eu acho que é importante a gente ter dias ruins, sabe? Pra dar valor aos dias bons Porque eu vi que eu estava tendo muitos dias bons Porque eu tive esse dia ruim, então Mas hoje eu já acordei diferente Falei assim, ah não, hoje tem que ser um dia melhor Eu acho que tem muito a ver também Porque eu estava acostumada Me acostumei a ter final de semana mais livre, sabe? Pra eu poder fazer as minhas coisas Poder ter meus momentos de autocuidado De eu comigo mesma Esse final de semana eu não consegui fazer isso Porque eu fiquei o final de semana inteiro Falando com ele da faculdade Eu tinha desacostumado com isso Eu já tinha criado uma rotina Pra conseguir ficar livre nos finais de semana Só que esse final de semana eu tinha muita coisa pra fazer E acabou que eu não tive esse momento de autocuidado Não consegui lavar cabelo Não consegui fazer minhas ruas Não consegui parar com o planejar a semana Então eu acho que isso me afetou Afetou a minha segunda-feira Geralmente eu consigo ressignificar meus dias Eu não sou aquele tipo de pessoa Que uma coisa vai fazer meu dia ser ruim, sabe? Eu consigo seguir o dia bem Apesar de ter acontecido uma coisa Que não me agradou muito Só que ontem foi uma sequência de várias coisas A primeira coisa que aconteceu assim É que eu não dormi bem de domingo pra segunda, pra ontem Então já acordei com o mau humor Aí tipo, de manhã eu fiquei na correria Porque eu tinha mais coisas do trabalho pra fazer Pra organizar Então não consegui tomar o café da manhã Tive que comprar comida na rua Comprei um monte de queijo, uma limonada Como eu mostrei pra vocês Aí na aula nós fomos o último grupo a apresentar E esse momento de espera pra apresentar É um momento que me deixa muito ansiosa Então eu fiquei ansiosa a maioria do tempo Durante a aula Depois, na apresentação Eu acho que eu não apresentei bem o trabalho Não consegui falar bem sobre o meu trabalho O trabalho do meu grupo Depois fui pro estágio e não consegui almoçar Porque como a gente foi o último grupo a apresentar A gente ficou até o último momento da aula E sempre que eu fico até esse horário Eu fico atrasada pro estágio Então eu passei em casa aqui Rapidasso, tipo 10 coisas de 10 minutos Esquentei um pastel de frango Que minha mãe tinha feito pra gente Que era uma coisa que dava pra eu comer A não ser, tipo, comprar na rua E fui correndo pro ponto Quando eu cheguei no ponto Eu vi os meus dois ônibus, assim Passando juntinhos Os dois ônibus que eu tenho o costume de pegar Aí, depois disso Senti que eu não fui muito produtiva no estágio Não consegui fazer muita coisa Enfim Vou parar de reclamar Porque senão o dia de hoje também vai ser ruim Mas é isso Eu vou fazer de tudo pra hoje ser um dia melhor E aí estou me sentindo bem melhor Porque eu já consegui ter um momento de lavar o cabelo Tomar meu banho premium Lavei minhas roupas Dei uma organizada aqui no quarto Lavei tênis também Que tava sujo E agora eu vou tentar de finalizar meu cabelo Vou pintar minha unha Basicamente eu estou fazendo as coisas que eu faria no domingo Pintar minha unha Tentar organizar minha semana Almoçar E ir pro estágio Eu tô usando essa linha aqui da White Care Juba Eu tenho o condicionador O shampoo O creme de pentear E a máscara de hidratação nutritiva E gente, meu cabelo tá outro Depois eu comecei a usar isso, viu? Indico muito pra quem tem cabelo crespo E provavelmente também funciona pra quem tem cabelo cacheado Mas tem uma linha mais voltada pros cachos do que essa Mas assim, fica a dica e a indicação Dos produtinhos da White Care Mas assim, fica a dica e a indicação Mas assim, fica a dica e tudo Eu acho que eu sei R Sapk Dale, eu acho que eu tô vendo Mas como eu acho que eu tô vendo Eu acho que eu tô videochando Então, eu lembro que é um movimento fundamental, só no depresso, tipo, apesar de mim, que eu venho a ver com a gente, que é a gente que está agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos agora para o estágio colocando o brinco no elevador, porque estou atrasada, peguei o bombonzinho aqui para levar, eu amo o charge, gente, com o cafezinho, vai fazer minha felicidade lá no estágio hoje, e é isso, estou saindo agora para ir para o estágio. Então, vamos lá. Acabei de chegar em casa do estágio, estou bem cansadinha, mas hoje foi um dia melhor do que ontem, não foi assim o melhor dia, mas foi melhor do que ontem. Amanhã nós vamos para Inhotim com estágio, então nós vamos para lá para fazer umas fotos da equipe. Vou tentar gravar ao máximo para vocês, mas não vou gravar tanto focada em Inhotim, porque eu já tenho um vlog aqui no canal sobre Inhotim, do dia que eu fui lá para a faculdade, aí eu falei um pouco mais sobre Inhotim, para quem não sabe é um museu de arte contemporânea a céu aberto, então tem várias galerias, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre Inhotim, eu vou deixar o vlog passando aqui nos cards. Queria dizer que eu estou voltando para o Instagram, então, se você gosta de acompanhar a minha rotina lá, você vai conseguir me acompanhar em tempo real, eu posto várias stories durante o dia mostrando o que eu estou fazendo, vou deixar passando aqui também na tela e está na descrição o link, me sigam por lá, porque eu acho que vocês vão gostar, se vocês gostam dos vídeos que eu posto por aqui. E agora, arrumar minhas coisas para levar amanhã, tem que ir com o look all black, não tenho dúvida ainda se eu vou de macacão ou com minha calça preta e uma blusa de bola alta, mas vou ter que decidir isso amanhã, porque está secando também minhas roupas. Então, por hoje é isso, e eu beijo vocês amanhã. Olá, gente, bom dia. Eu tenho 20 minutos para ficar pronta. Hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouco diferente, um pouco mais elaborada do que eu costumo fazer, para ir para a Inutim, porque a gente vai tirar foto. Vou colocar essa faixinha aqui da Ebony, só para não sujar meu cabelo de base, porque geralmente eu sujo, né? Mas como meu cabelo é curtinho, não tem esse problema de ficar caindo cabelo no rosto. Porém, meu cabelo ele suja, né? Suja fácil com base. Vou colocar aqui para não sujar. Como eu disse, nós vamos para a Inutim para poder tirar fotos daqui. Ai, eu estou muito engraçada com isso, mas vocês vão me aturar sim. Então, vou fazer uma maquiagem mais elaborada, passando aqui para o doutor solar. Vou passar duas camadas hoje para poder hidratar bastante minha pele, porque o meu hidratante da Ebony acabou. A amostrinha, né? Então, eu estou sem por enquanto, porém, a Tami vai me enviar o Like Me do tamanho original. E eu estou muito feliz com isso, porque eu simplesmente amei. E se eu fosse comprar, eu ia comprar só mês que vem. Então, assim, eu estou precisando muito. E eu estou muito feliz que eu vou receber a versão full size, gente. Esse hidratante, ele é perfeito, perfeito. Eu, sinceramente, nunca usei o hidratante para o rosto tão bom. Então, assim, estou sentindo muita falta. Agora, eu vou passar a base. Ai, gente, tanto tempo que eu não uso base, nem sei. Vou pegar até o espelho aqui. Espero que não fique ruim. Mas, geralmente, o que eu faço? Coloco na mão. Essa base aqui é super levinha. Ela é da linha Fios Multi, da Ruby Rose. Aí, eu passo nos lugares que eu acho que tem mais necessidade, que é na olheira. Eu uso como se fosse o corretivo, sabe? Aqui está com uma manchinha. Muita manchinha. A câmera hoje não está muito boa. Eu acho que está dando muito contraste entre a minha roupa toda preta e o fundo muito branco. Aí, está, tipo, meio estourado. Só que, tipo, meu rosto também está escuro. Não sei. Eu tenho que comprar um celular novo, gente. Estou precisando muito de um celular novo. Só que, por enquanto, eu não tenho dinheiro para isso. Mas, eu pretendo comprar um iPhone, porque eu acho que a câmera vai ser melhor para os vídeos. Queria muito. Vamos ver quando que eu vou ter condições para isso. Eu queria desabafar sobre o meu look. Porque eu falei que eu ia comprar uma roupa preta, bonita, para fazer essas fotos. Mas, acabou que não comprei. E eu não estou tão feliz com o meu look, mas é o que temos. Aí, eu molho a esponjinha. Gente, eu vou acelerar o vídeo, cortar bastante. E vou ficar parada de falar, porque senão eu vou me atrasar. Já percebi que eu estou perdidinha. Está dando tudo errado. Mas, vai dar certo. No final, vai dar certo. Confia que... Confia no processo que, no final, a gente consegue. Bem melhor, gente. Nossa, eu estava muito agulhada com a câmera daqui do outro lugar. Agora, dá para vocês me verem melhor. Vamos lá. Já vou colocando as coisas que eu vou usar. Para retocar na bolsa. Porque senão eu esqueço, né? O corpo vai ficar uma bagunça. Mas, essa é a make. Deixa eu ver se dá tempo de fazer o penteado. Se não dá tempo, é isso. Então, só dar uma ajeitadinha. No cabelo. Aí, nisso, eu acho que vou fazer até dentro do elevador. Vou pôr um branco. Anéis. Aliança. Anéis. Super correndo. Super correndo. Mas, como eu disse, deu tudo certo no final. Amém. Ficou uma gracinha. Foi assim. Amém. Aqui? Muito fofinha. Muito fofinha. Até aqui. Acabei de voltar pra casa agora. São quatro horas da tarde, quatro e meia por aí. Acabei de chegar em casa. Tão bom chegar em casa cedo. Que maravilha. Pequenas alegrias da semana. A maquiagem até que durou bastante. Tô chocada com isso. Achei que ela ia estragar rápido pelo jeito que eu fiz correndo, né? Mas eu super certo vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Agora. Muito obrigada por terem assistido por aqui. Eu fico muito feliz quando vocês comentam nos vídeos. Amo essa interação que eu tenho com vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Por aqui eu mostro muito a minha rotina universitária como estudante de arquitetura. Então se você se interessa por algum desses assuntos, você vai amar o canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de comentar aqui no vídeo também. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!